A experiência a seguir demonstra a diferença de condutividade elétrica entre alguns materiais. Para isso, usaremos um circuito com uma lâmpada incandescente em série, ligada a uma tomada da rede elétrica e a fios que serão conectados a diferentes materiais, como metais, plástico, madeira ou grafite. Começaremos fazendo o teste de condutividade com um fio de cobre encapado. O cobre é um metal bom condutor de eletricidade, por isso a lâmpada acende com intensidade. Já o plástico que o recobre é considerado um mau condutor ou isolante elétrico, e por isso a lâmpada não se acende. O item seguinte é uma caneta, que apesar de ser prateada e parecendo um metal, é feita de plástico e não conduz a eletricidade. O mesmo ocorre com um tubo de plástico preto, ou seja, é um mau condutor de eletricidade. O item seguinte se trata de um lápis mais antigo, que tem duas partes distintas. Quanto à condutividade elétrica, uma é de madeira, que não é boa condutora de eletricidade. Já a outra é o grafite, que pode sim conduzir eletricidade. Aqui usamos um outro lápis de modelo mais recente, que não usa mais grafite e, portanto, não conduz a eletricidade. Os últimos materiais a se testar são metais. Se trata de alumínio e de latão, que são bons condutores de eletricidade. Porém, vale ressaltar, o material conduz bem ou mal à eletricidade, dependendo da tensão aplicada nela. Ou seja, a corrente elétrica que irá fluir pelo material depende da tensão e da sua resistência. Então, vamos lá! Obrigado.